Vamos inquirir as testemunhas de acusação. Coitada! Não sei como podem inventar tanta calúnia. O senhor viu a ré atirar na vítima? Ver propriamente eu não vi. Somente presenciei que ela portava uma arma. Eu quero somente saber se o senhor viu disparar a arma. Isto eu não vi. Sempre atendi o seu pedido, padre. Mas dessa vez eu acho meio difícil. Mas o senhor precisa concordar com esse casamento, coronel. Trata-se da salvação da alma de seu filho. O senhor acha que meu filho vai morrer? O médico não tem esperanças de salvá-lo. Como realizar o casamento se a Olália está sendo julgada? Até que enfim te acertaram, hein? Pediremos ao juiz que suspenda o júri por meia hora apenas. E ele concordará? Terá que concordar. Olha, o senhor precisava estar lá no fórum pra ver o que que estão inventando da minha filha lá. Carcaro e chumbo nele estão falando que foi ela. Não pude sair daqui, Gomercindo. Fui buscá-los porque o Luiz manifestou o desejo de casar-se com a Olália. Casar com a minha filha? Nunca! Faz oito anos que nós estamos sofrendo, coronel. Oito anos de miséria. Oito anos de vergonha. Quantas vezes eu vim aqui na casa dele bater na porta e pedir, pelo amor de Deus, pra acertar essa situação. E ele mandava os capangas dele me escurraçar. Não, coronel. Não. Quando ele estava vivo, o senhor não quis consentir no casamento, né? Agora é a minha vez, coronel. Agora você vai pagar. Porque eu não vou consentir que a minha filha case com o marimbundo. Você já pensou na fortuna que eles receberão? Ô coronel, olha bem pra minha cara. Você tá achando eu com cara de sem vergonha? Eu não vou receber esse dinheiro seu, não. Esse dinheiro marganho, tá bom? Marganho nem não foi ganho porque ele surrupiou tudo. Gomercindo. Que Gomercindo? Você também tá sabendo, Vigaro. Aí, vem soltar traque na minha farofa agora. Aqui, vamos embora lá por fora que a moça ainda vai parar na cadeia. Esse aí já foi mesmo, Vigaro. Vamos lá salvar aquela que tá em ponto de salvar. Vambora. Não porque tivesse um mau caráter, mas sim para dedicar-se unicamente a seu filho. Tampouco, doutor. A santa tava sentada lá atrás. E o que que tá fazendo aí? Pode continuar. Refugiou-se? Por quê? Porque sabia que ninguém a perdoaria. Embora soubesse não ser culpada e sim vítima de um moço que aproveitando do prestígio do seu pai... O seu Arnaldo deve estar fuzilando de raiva. Jogou por terra um pouco de esperança que restava no coração daquela infeliz menina. Acabou com a vida dela, doutor. Com seu gesto impensado, trouxe para o mundo uma criança que sofre. Que sofre e que pergunta a todos. Onde está meu pai? E ninguém responde. Essa criança carregará nos ombros por uma vida inteira a infelicidade. Semeada pelo caráter desumano e covarde de um homem que não deveria percorrer as ruas da nossa vila. Esse advogado tá falando bem. Bem melhor do que o outro. Deveria sim estar trancado num cárcere para evitar que outras moças fossem jogadas no mundo por causa da sua sanha perversa. Quanto à tentativa de morte, senhores juízes de sentença. Era tão grande a sua infelicidade e tão grande a alegria da vítima que esta infeliz, que agora está sentada no banco dos réus, não tendo ninguém a seu lado, que pudesse amenizar o seu sofrimento e estando só perguntou a si mesma que crime cometi para ser o mais infeliz que o próprio semeador de infelicidade. E naquele momento, senhores juízes de sentença, com os sentidos perturbados pela incompreensão, desespero e vergonha, é provável que tenha tentado dar cabo daquele que foi o causador da sua grande desgraça. Ela não deu tiro nele, mas quem deu fez muito bem. Ele está quase para morrer. Eu estive lá, acho que ele não dura meia hora. Dessa vez, soltaram o traque mesmo na farofa dele. Fifi nada, voou farinha para todo lado. Senhores juízes de sentença, a defesa pede justiça. A defesa pede a absolvição desta mulher. Ó, senhores juízes, esse negócio aí está tudo errado. Eu sei que eu não posso, não preciso falar. O senhor tem algo relevante sobre o processo? Bom, eu falar a verdade, eu não entendi o que o senhor falou, mas eu tenho coisa muito boa para falar. Se tem, né? Podem falar então. Dá meu guarda-chuva aí. Toma conta do meu chapéu que o coisa está... Brilhante atuação do advogado. É, destruiu toda a acusação. Valeu a pena os honorários que nós pagamos. Seu juiz, o senhor vai me desculpar, mas eu estou vendo que o senhor está até, né, meio atrapalhado. Porque vem um falar mais, vem o outro falar bem. E a verdadeira causa, a causa mesmo do desespero da minha filha, ninguém falou até agora. O senhor me desculpe, mas eu tenho que me desabafar. Eu vou falar, seu juiz. Meus amigos, vocês me conhecem de quantos anos atrás. Agora, esse homem vem falar que a minha filha não gosta de vocês. Ela gosta de vocês. E eu também gosto da vila inteira. Agora, ela não anda de casa em casa porque ela trabalha. Essa coitada trabalha desde que amanhece o dia até escurecer. Ela, né, é como, bem dizer, é o chefe da casa. Bom, quer dizer, o chefe também não é, porque eu também trabalho e ajudo, né. Mas é uma moça que levanta cedo. Eu também levanto. Mas, às vezes, quando eu levanto, quatro horas da madrugada, assim, ela já está com o fogo aceso. Agora, triste, muito triste mesmo, é uma mãe procurar o fio e não encontrar. Porque um homem que tem fama de caridoso, um homem que todo mundo na vila diz que ele é um homem bom, mandou o capanga dele roubar o menino. Chegou em casa e disse, seu Arnardo mandou buscar o menino. Eu carquei chumbo no pé dele. Aí não adiantou nada, porque depois nós distraímos, o menino foi pescar e o capanga roubou o menino na beira do rio. E a criançada tudo, viu? Foi ele que deu fim no meu neto. É falso! Não é falso não, seu Arnardo. Até hoje eu fiquei quieto. Até hoje eu sofri toda a miséria e toda a sua perseguição. E por que você me perseguia? Porque você tinha medo que eu saísse aí na vila e contasse quem era você e quem era seu filho. Todo mundo fala que você distribui dinheiro, que anda dando dinheiro pra todo mundo fazendo caridade. Você dá porque o dinheiro não é seu. O dinheiro é roubado, seu Arnardo. O dinheiro é roubado. Os seus capanga roubam a boiada de todo mundo. E você, sem vergonha, passa no cobre. Você pensa que nós não estava sabendo, seu Arnardo. Todo mundo sabia. Mas ninguém podia falar porque não tinha apoio. Mas hoje não. Hoje nós estamos aqui com a justiça. Agora eu já falei. Agora, minha gente, eu já desabafei. Senhor, me desculpe, seu juiz. Mas eu tinha que me desabafar. Minha casa era tão alegre. Mas depois que deram fim no meu neto, pra mim... Tanto faz. Quer me prender, prenda. Quer soltar só. O senhor pode provar tudo isso? Eu posso provar, senhor juiz. O que o senhor tem a declarar? Senhor juiz. Aquele tiro que o Luiz levou, foi eu quem dei. Não era para ele, e sim para o coronel. Todo roubo de gado foi chefiado por mim, mas a mando do senhor Arnaldo. Foi ele também que me mandou roubar o menino, para fazer com que Gumercindo saísse da vila para sempre com sua filha. Eu fiz todos esses crimes, porque amava sua filha e queria me casar com ela. Que os oficiais recolham os acusados sob custódia. É. F país, pelo amor de todo, a palavra seja fácil. São predicamento, pelo amor de todo... De conformidade com os acontecimentos, absolvemos por unanimidade a ré, Eulália da Conceição, aqui presente. A ré está absolvida. Está encerrada a sessão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É de manhã vou trabalhar.